Eu estava a ver se não fosse ele que era para frente. Eu estava a tudo. Eu estava a vida. Ele ficou assim rápido. Eu estava a ver se não fosse ele que era para frente. Não, eu estava a rota. Ele nos escolheu. Ele foi um peso. Ele foi o peso. Ele foi um peso. Ele vai levar em baixo. Ele vai levar pearl. Ele foi um peso e o peso. Ele foi um peso. Ele foi um peso e o peso. Ele vai levar vocês. Eta Vishnu Pusinkele por Pintre. Eta Arjor. Eta Pondi. Eta Porota é Pintre. Eta Brazde. Eta Vishnu Pusinkele por Pintre. Eta Pondi. Eta Porto. Eta Pusinkele por Pintre. Eta Pusinkele por Pintre. Eta Pusinkele por Pintre. E tá atu. E tá por isso. E tá blando em bis. E tá por isso mesmo que se esqueira por isso. Eita a outra. Eita a vizinho para selqueira para pintar. Eita a co? Eita a vodê Eita a vóis 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.